Olá estudantes da EJA módulo 2, vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Mauricéia Joana. E o tema de hoje são os impactos da tecnologia na sociedade e no meio ambiente. É a continuação daquela aula que tivemos na semana passada, vocês estão lembrados? A gente já começou a falar sobre a tecnologia no dia a dia, né? Mas essa tecnologia, ela tem consequências, ela tem impactos no nosso cotidiano, na nossa sociedade, no meio ambiente? Com certeza! E a gente vai refletir na aula de hoje que impactos são esses. Antes eu devo lembrar que essa aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. E nós estamos aqui com a Midian fazendo essa tradução para que mais pessoas possam compreender a aula, né? Ela se tornar mais acessível e inclusiva. Seja muito bem-vinda, Midian! E também lembrar vocês, que vocês podem assistir essa aula quantas vezes quiser no nosso canal do YouTube. Aproveita para ver e rever quantas vezes quiser e responder lá a proposta de atividades que eu sempre deixo ao final da aula. Então você assiste e coloca lá o seu comentário respondendo a atividade. Isso é muito importante! Por quê? Porque como eu sempre falo, né? Na nossa atividade, você pratica aquilo que aprende. É importante, viu? Praticar. Não ficar somente no ouvir e deixar ir para lá. Tem que praticar, né? A prática é que faz com que você transforme aí esse seu cotidiano, essa sociedade. Enfim, vamos começar. Não é, Mauricê? Está falando muito, mas hoje a gente vai começar a nossa aula trazendo aquela reflexão, aquela frase de reflexão que eu sempre inicio. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa frase aí do educador Paulo Freire. Nesse mês de outubro eu estou trazendo frases de Paulo Freire, que foi um educador brasileiro e que se preocupou muito com a educação de jovens e adultos, né? Criou até um método para este ensino. E ele diz o seguinte nessa frase. Ninguém nasce feito e é experimentando no mundo que nós nos fazemos. E é isso mesmo. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce feito. A gente precisa ir fazendo, usando, ousando, praticando e se fazendo nessa história, né? Nós nos fazemos assim, à medida que a gente vai vivendo as experiências do dia a dia. Então, olha, vamos pensar nisso hoje na nossa aula. Nosso componente curricular é Ciências e o nosso tema são os impactos da tecnologia na sociedade e no meio ambiente. Vamos iniciar pensando o seguinte. Olha só. Vocês já viram este objeto alguma vez? É uma fita cassete, né? Onde é que a gente utilizava essa fita cassete? Era para assistir filme. Vocês assistiam filme com esse tipo de objeto? Colocava lá um videocassete e ficava assistindo filme. Às vezes dava problema na fita e tinha que rebobinar. Era aquela coisa. Mas hoje em dia, ninguém mais assiste filme dessa maneira. Eu nem sei se a gente consegue encontrar esse objeto por aí. Era um objeto muito comum que hoje em dia não encontramos mais para o nosso uso no cotidiano. A gente assiste filme de outra forma. E uma outra situação. Imagina aí. Veja como essa pessoa, né? Essa mulher, ela está preocupada. Por quê? Porque ela saiu de casa e esqueceu o celular. Hoje em dia, o celular é uma coisa que parece que é uma extensão das pessoas. Quando saem de casa sem o celular, fica como se estivesse perdida. Por quê? Porque se imagina que ela está sem comunicação. Mas se a gente pensar que a comunicação, algum tempo atrás, era dada quando você ia até a casa de alguém, quando você estava presencial, ou quando você mandava uma carta, ou quando você fazia uma ligação. Não existia assim de forma tão instantânea como acontece hoje em dia. A comunicação hoje em dia mudou bastante. E quem é responsável por isso é a tecnologia, né? Então, pensando sobre isso, a tecnologia tem impactos na nossa vida. Bons e às vezes não tão bons assim. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Que impactos são esses? Quando você... Você já saiu de casa e esqueceu seu celular? Você se preocupou? Você ou você... Ah, não tem problema. Quando eu chegar, eu converso com quem tem que conversar. Eu resolvo o que tenho que resolver. Ou você ficou tão preocupado quanto essa mulher que está aí com essa expressão de que... E agora? Esqueci o celular. Como vai ser meu dia? Muita gente fica assim. Tá? Ora, a comunicação mudou. Não é? A comunicação mudou. A forma de assistir filme, de escutar música mudou bastante. A forma como a gente resolve as coisas dentro de casa, as necessidades do nosso dia a dia mudaram. E quem é responsável por isso tem muita responsabilidade das tecnologias. Mas se a gente parar para pensar, o que são exatamente tecnologias? Será que a gente consegue lembrar? Eu falei isso na aula passada também, sobre tecnologias. Olha só nessa imagem que está passando aí, ó. Uma máquina de lavar. Antigamente, a forma de lavar roupa era bem diferente. Nós precisávamos lavar, enxaguar, estender. E isso levava um tempo. Hoje em dia, muitas pessoas resolvem isso de forma mais prática. Pega aí, coloca a tua roupa na máquina. Tem máquina que seca, não é? E você já consegue resolver isso mais rápido. Ou seja, você está ganhando tempo. É o uso da tecnologia? Sim. Então, se a gente parar para pensar, vamos ver que tecnologias, na verdade, são técnicas empregadas para fazer algo. Quando eu estou empregando uma técnica para fazer alguma coisa, que vai satisfazer uma necessidade, eu estou usando tecnologia. A tecnologia, ela influencia a maneira como as pessoas vivem. Essa imagem que eu estou mostrando aí para você na tela agora, é uma consulta médica. A pessoa foi até o consultório e está conversando com o médico. Está conversando presencialmente. Os dois estão aí, frente a frente. Ela contando os problemas e ele escutando e aí dando qual é o diagnóstico. Mas, será que hoje em dia já existe nova maneira, existe uma maneira diferente de você fazer uma consulta ao médico? Sim. E isso pode ser feito através da tecnologia. Observa, por exemplo, agora, essa outra consulta médica. Está havendo aí uma consulta também. Só que essa consulta está diferente. A pessoa está com o aparelho celular na mão e está também contando seus problemas, mas o médico não está presente na mesma sala. Ele está em outro local e está sendo usado a tecnologia para que essa consulta se realize. Então, a tecnologia influenciou na maneira como as pessoas se consultam, como as pessoas vão ao médico ou como as pessoas têm uma consulta com o médico. É uma influência da tecnologia na medicina, na relação médico-paciente. E isso é só um exemplo. A gente vê isso em várias outras coisas. Na maneira como as pessoas hoje fazem compras, na maneira como as pessoas conversam. Muitas pessoas já têm, por exemplo, um parente em outra cidade, em outro estado, em outro país, e fazem chamadas de vídeo, conseguem conversar e vê-las na mesma hora. Não há necessidade, por exemplo, de esperar dias e dias por uma mensagem. Então, isso é a interferência da tecnologia. É o impacto que a tecnologia causou no cotidiano das pessoas. E é um impacto benéfico. Mas, outro impacto também importantíssimo na medicina são os diagnósticos precoces. E aí, nessa imagem, eu vou estar lembrando a vocês do outubro rosa e do câncer de mama. A importância da prevenção, a importância do diagnóstico precoce e também a importância da tecnologia nessas situações. Como ela beneficia o tratamento precoce do câncer de mama. A gente também pode pensar em que os impactos não tão bons assim a tecnologia pode trazer para o ser humano. Então, esse impacto impacta diretamente no meio ambiente. Observe a imagem que eu estou mostrando agora. Um emaranhado de fios, de lixo, controle, mouse. Coisas que muita gente tem em sua casa e que são lá esquecidos, não são mais utilizados. Então, são resíduos de lixo tecnológico. Utilizado no dia a dia das pessoas que foram esquecidas. Então, a tecnologia pode impactar no meio ambiente através da exploração demasiada dos recursos naturais. Que são utilizados, por exemplo, para produzir objetos, celular, computadores e outras coisas do nosso cotidiano. E que as pessoas vão utilizando assim sem se preocupar qual é o impacto que aquilo teve na natureza. Então, vão usando e descartando desnecessário, de forma exagerada. Outro impacto é no grande consumo de energia que é utilizado para a produção desses recursos. Então, se é utilizado de forma irresponsável, vai causar também um impacto na natureza e no meio ambiente. E aí, a gente pode pensar no excesso de lixo, de resíduos tecnológicos que são jogados na natureza e que vai causar poluição. Então, esses impactos aí, eles não são nada benéficos para o meio ambiente e muito menos para os seres humanos. É preciso pensar como estão sendo usados esses recursos no nosso cotidiano para evitar esses excessos. Então, a tecnologia é benéfica, mas ela precisa ser usada de forma responsável, pensando no impacto que isso pode ter na natureza e no meio ambiente. Diante disso, chegamos aí àquela nossa proposta de atividades que eu sempre trago para vocês ao final da nossa aula. Então, olha, preste atenção. Eu falei aí que a comunicação pode se dar através do rádio, da televisão e outros meios de comunicação. E eles, esses meios aí, eles levam informações a vários lugares do mundo. Porém, esse tipo de meio de comunicação, eles apenas fazem a comunicação de uma única via. Não existe integralidade, não existe resposta instantânea. Por exemplo, você não fica falando com o locutor do rádio, você não fica respondendo o apresentador da televisão. Mas, hoje em dia, os meios de comunicação já permitem que você faça essa integração. Por exemplo, quando eu disse a vocês, olha, assista a aula da EJA no YouTube e coloca lá nos comentários, você já pode fazer essa troca de informações, você já tem como participar. O que não acontecia na comunicação feita através do rádio e da televisão. Não havia essa comunicação instantânea. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer aí um pequeno texto sobre como a internet mudou a comunicação entre as pessoas. Mudou, não é verdade? Se a gente perceber que depois da internet, a forma como as pessoas utilizam, por exemplo, o celular, é bem diferente. Antes, a gente pegava só para estar ligando. Hoje em dia, não. Hoje a gente resolve o mundo através da internet. Então, com o meu celular, eu posso comprar, eu posso procurar, por exemplo, um carro, para poder, utilizando um aplicativo de transporte, eu posso fazer uma consulta, eu posso mandar uma mensagem para alguém. Então, tudo isso, o que proporcionou foi a internet. E isso são exemplos de como essa comunicação pode mudar. Existem outros? Com certeza. Vocês podem fazer aí uma conversa, uma socialização na sala, juntamente com a professora e conversar sobre este tema. E depois, vocês fazem aí um pequeno texto, escrevem aí um pequeno texto, refletindo sobre como a internet mudou esta comunicação entre as pessoas. Como a tecnologia, ela foi aprimorada a ponto de, hoje em dia, a gente utilizar e ter muito mais facilidade, por exemplo, na comunicação, que é um tema da tecnologia. Tem vários, diversos. Mas a gente pode pensar sobre isso. Então, meus amores, a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês reflitam sobre o tema da atividade proposta. E depois, coloca lá nos comentários. Responde a atividade. E a gente se encontra numa próxima aula. Um grande abraço. Obrigado.